Olá pessoal, eu sou o Waltersson da Premier Turismo e a dica de turismo hoje é o Malai Manso Resort. É o nosso resort aqui pertinho de Cuiabá, coladinho aqui a 60 quilômetros apenas e é um resort completo. Lá você tem um pacote all inclusive, bebida à vontade, comida, é paradisíaco porque é à beira do Lago do Manso. Então ali você pode desfrutar com a sua família, lembrando que crianças menores de 9 anos não pagam no Malai. Então é um super custo-benefício e a Premier Turismo é campeã de vendas do Malai. Ficou entre as 10 melhores agências de vendas do Malai. Top 10! E a Premier Turismo oferece um pagamento em 10 vezes sem juros para você. Confira nossas redes sociais premier.turismo.mt Olá viajantes, a dica de viagem de hoje exclusiva para o programa Variedades é Cruzeiros Marítimos. Você sabia que a Premier Turismo trabalha com todas as armadoras de cruzeiro nacionais e internacionais? É isso mesmo, tem uma infinidade de roteiros, saindo de Santos, indo para o Nordeste, mini cruzeiros de 3 noites, cruzeiros de 7 noites e as travessias marítimas do Brasil para o exterior, que dura uma média de 14 a 16 dias. Então nós temos uma infinidade de roteiros para você. Sabia que um navio é como se fosse uma cidade ou um resort ao inclusive em alto mar? E lá você tem piscinas, vários restaurantes, bares, cada bar com um estilo, um estilo de música, uma decoração. Tem também spa, teatro todas as noites com shows exclusivos, estilo show da Broadway, cassino para aqueles que gostam de fazer uma fezinha. Então tem uma infinidade de atividades para todas as idades. Criança, adulto, melhor idade, todo mundo se diverte em um cruzeiro marítimo. E agora o que está super em alta, né gente? Os cruzeiros temáticos. Já pensou você em um cruzeiro marítimo que já é muito especial, é uma viagem incrível. E ainda esbarrando lá com o seu artista preferido, né? Zezé de Camargo e Luciano, Luan Santana. Tem muitos cruzeiros temáticos hoje. Cruzeiros de shows, cruzeiros de dança, como o Dançando a Bordo, por exemplo, que vem aí há muitos anos, né? Sendo um sucesso de vendas. Então nós temos todas essas opções. Liga agora no 6530297199 e veja qual é a melhor opção de roteiro para você e sua família. Acompanhe também nas nossas redes sociais. Arroba Premiere.TurismoMT Lá nós postamos diariamente promoções, dicas de viagens, vídeos para te inspirar a escolher o seu próximo destino. Ok? Fica aqui com a gente. Nothing more for you